Como vai, segundo ano? Tudo bem com vocês? E hoje é quinta-feira, nós temos aula de... vamos procurar? História! Hoje é dia de conhecer um pouco mais sobre histórias E vamos ver quais são essas histórias que nós vamos aprender nesse conteúdo Estamos na página 62 do nosso livro didático de história E aqui na página 62 e 63, vocês vão acompanhar que tem algumas construções E essas construções aparecem de uma maneira antiga Que foi construída há muitos anos E uma maneira mais moderna Que foi construída depois, ou que foi reformada depois Então nós vamos aprender sobre isso Sobre a história das moradias Será que desde a antiguidade as moradias eram sempre assim? Talvez você tenha nascido aqui, né? Na cidade Você conviveu vendo somente esse tipo de moradia Mas nem sempre foi assim E nós vamos conhecer, trabalhando nessa unidade 3, do terceiro bimestre Nós vamos conhecer a história das moradias Como elas surgiram Como os homens primitivos fizeram suas primeiras moradias Então me acompanhem na leitura Nós preparamos os slides com o conteúdo que está no livro didático Para que a gente possa explorar mais o nosso livro didático Que é um recurso que nós temos em mãos E também preparamos outros slides para acrescentar essa aula para vocês Para que vocês possam ver como eram antigamente Como os homens primitivos construíram suas primeiras casas De quando começou a evolução, o desenvolvimento Com o passar do tempo O homem, ele foi aprendendo novas técnicas Novas maneiras A usar novos recursos E assim, ele foi construindo as moradias E hoje, nos nossos dias atuais Nós temos aí moradias que a gente olha incríveis Olhamos para aqueles prédios enormes Olhamos para casas, cada uma mais bonita do que a outra Com modelos diferentes Construções históricas Patrimônios históricos Nós vamos conhecer o que é um patrimônio histórico Trabalhando nesse conteúdo da aula de história Vamos acompanhar agora a leitura Explicação do conteúdo Mostrando para vocês cada página Mostrando para vocês cada imagem De cada slide que nós preparamos Abra seu livro didático na páginas 62 e 63 Preparamos alguns slides para explicar melhor esse conteúdo Como nós já fizemos uma introdução no início da nossa videoaula Aqui nós vamos ler as perguntinhas E o conteúdo que vamos trabalhar nessa unidade Primeira perguntinha aqui Morar ao longo do tempo Qual das imagens representa uma cena antiga E qual representa uma cena atual Justifique No lugar onde você vive Há construções antigas? Como elas são? Essas perguntas são individuais Para que você possa refletir Observando essa imagem Nós podemos observar aí que De um lado nós temos uma construção mais antiga Do outro lado nós já temos uma construção mais Moderna Que passou por transformações Nós vamos trabalhar nessa unidade Como falamos no início da nossa videoaula A história das moradias Patrimônio histórico, cultural O que é um patrimônio histórico O modo de viver Povos e comunidades tradicionais Então iniciando com a história das moradias Em geografia nós estamos vendo a construção das moradias Em ciências o habitat Que é o lugar onde moramos Onde os animais vivem Então são conteúdos bem interdisciplinares Então de fácil compreensão Vamos para a próxima página 64 Aqui nessa página Capítulo 10 As primeiras moradias Nós podemos observar que aqui Os primeiros seres humanos Eles eram nômades Eles não tinham um lugar fixo para morar A palavra nômade significa isso Nômades são pessoas ou povos Que não tem moradia fixa Vivem se mudando de um local para o outro Em busca de alimentos Para garantir a sua sobrevivência Ao lado Deixei aqui duas imagens Para que vocês pudessem observar O que são povos nômades Então eles se mudam Não tem uma moradia fixa E eles constroem ali Apenas o suficiente Para sobreviver naquele lugar Enquanto tem ali o seu alimento Para garantir a sua sobrevivência Antigamente Eles se escondiam dentro das cavernas Instalavam ali E ali eles ficavam Para se proteger de animais Por acaso animais selvagens E eles ficavam ali Para se proteger E aqui outra imagem ao lado Onde que eles construíam As suas moradias Pode observar que são peles de animais Então eles não tinham Um local seguro Um local fixo Então isso significa Ser nômades São pessoas que não tem Essa moradia fixa No próximo slide Nós podemos observar Que aqui O homem Ele começou a descobrir Que ele podia cultivar a terra O que é cultivar a terra? Preparar a terra Para plantar E para colher E ele começou a descobrir Novas técnicas Como por exemplo Arar a terra Que é mover Mexer com a terra Para que ela possa ficar fofa Plantar ali As sementes E dali eles retirarem O seu sustento E ele também O homem também foi descobrindo Que ele podia criar animais E depois Eles foram implantando Novas técnicas Já não se usava Tanto mais a força humana E sim a força dos animais E assim Eles descobriram Que poderiam Se instalar ali na terra Cultivar E viver do que eles Conseguiam plantar Colher E na criação de animais Eles começaram A escavar As rochas Observe que aqui tem Uma rocha enorme Olha Escavada E começavam a fixar ali As suas moradias Porque ali seria Um local Seguro Onde ele estava Mais seguro Com o passar do tempo Começaram a Construir Outras moradias O que vamos ver aqui Na página 65 Tempos depois As moradias Passaram a ser Construídas Com um tijolo Preparado com Barro e palha Observe que ao lado Eu deixei aqui O nome desse tijolo Se chamava Adobe É um tijolo Feito com barro e palha Porém ele não é Tão resistente Então nós temos Uma construção Bem grande Aqui Que mostra Que foi construída Com esse material Feito de adobe Mas era construída Principalmente Nas cidades E nos lugares Regiões Que chovia pouco Que não tinha Muita chuva Não tinha chuva Com frequência Porque esse adobe Aqui ele é feito Do barro Então o barro Quando chove Ele se dissolve Só que com a mistura Da palha Ele se tornava Um tijolo mais resistente E abaixo nós temos Uma imagem Que já tem aí Uma construção Diferenciada E tem até Um espaço aberto Aí foi onde Que os romanos Descobriram Que se fizessem Um concreto Feito de cinzas Vulcânicas Cal e água do mar Seria algo Bem resistente Então eles começaram A desenvolver Essa nova técnica Para construir Na página 66 Nós vamos ver aqui Que as moradias São bem diferentes No início Da nossa videoaula Vocês viram lá Os desenhos Que a gente Colocou no quadro Para vocês E aqui Na página 66 Nós estamos vendo A imagem de Uma palafita Existem várias maneiras De se construir E essa daqui É uma das maneiras Que os moradores Próximos a rios Que costumam Transbordar nas cheias Como falei também No início da videoaula Eles construíam assim Sob estacas Levantavam essas moradias Que se chamam Palafitas No próximo slide Nós já vamos ver Aqui na página 66 Um tipo de moradia Que foi herança De povo alemão Eles construíam Esse tipo de moradia Que tinha essas características Olha Um telhado Bem Com muita queda Para a água Não parar ali E a casa Aqui Esse tipo de construção É chamada de Enxáimeu É feita de madeiras Entrelaçadas E preenchidas Por pedras Ou então tijolos Que eles usavam Para construir E o telhado Como eu disse Bastante inclinado mesmo Próprio Para um clima Chuvoso A chuva ali Bate E desce Então Essa construção De povos alemães Que construíram Aqui Na página 67 Nós já vamos ver Que aqui Já são Ocas Construções Indígenas Construída Com palha Madeira Tudo que eles tinham Ali na natureza Que eles têm Nas aldeias Eles recolhem E dali mesmo Eles constroem As suas moradias Então Nem todas As moradias São iguais Então A história Das moradias Tem toda uma cultura De um povo Ali por trás Se a gente Construir uma oca Aqui Na nossa cidade Não vai ser Nada comum Então As ocas São moradias Comuns Nas aldeias Dos indígenas Abaixo Nós temos Uma casa De pau a pique Essa casa Ela é feita Ela é bem antiga Técnica Bem antiga Elas são construídas Com madeiras Amarradas Por bambus Que eles amarram Com cipó O próprio cipó Colhido lá na mata Também E preenche Esses espaços Com barro Para que ela tenha Uma resistência E ela se chama Casa de pau a pique Na página Sessenta e sete Ainda Esse próximo slide Nós vamos ver Aqui Grandes construções Que nós chamamos De prédios E edifícios Que tem apartamentos Que abrigam Várias famílias Então muitos Moram nesse tipo De moradia Que é mais comum Nas grandes cidades E no nosso último slide Nós temos aqui As casas mais tradicionais Que nós chamamos De casa de alvenaria Porque elas são feitas Com tijolos Cimentos Pedras Brita Areia Então é a casa Com um formato Mais comum Ao que nós Vemos diariamente Ao que nós convivemos São os edifícios E também As casas De alvenaria E a história Das casas Tudo surgiu Antigamente Quando os povos Começaram a perfeiçoar Essas técnicas Olha onde o homem Já conseguiu chegar Olha que evolução Lá do início De onde ele não tinha Moradia fixa Ele era nômade Não tinha um lugar Fixo para morar Foi se abrigando Nas cavernas Depois começaram A construir tendas Barracas Para ficar ali Onde eles se abrigavam Em busca de alimentos Depois começaram A fabricar Os seus Plantar Colher Criar animais E aí eles começaram A fabricar casas Escavando rochas Para se sentir Mais seguros E daí eles foram Desenvolvendo As técnicas Então a história Das moradias Espero que você Tenha aprendido Com a nossa aula E nas próximas aulas Nós continuaremos Com esses conteúdos E também Realizando atividades Na nossa aula de hoje Apenas uma aula Explicativa Beijos para vocês Tchau 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 Obrigado.